E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal CELO, o canal que tira suas dúvidas. A dúvida de hoje é da Tatiane, referente a PS Vita. Eu vou pedir para você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Tatiana, ela informa que comprou um PS Vita de segunda mão, mas suas câmeras não estão funcionando. Ela informa, cara, você sabe como arrumar esse problema? Tatiana, eu estou na mesma situação que você, vou mostrar aqui para você. Estou na mesma situação mesmo, qualquer uma das duas câmeras, se eu clicar para elas funcionarem aqui, elas não vão funcionar. Lembra que dá até um erro? Eu comprei meu PS Vita também de segunda mão e ele apresenta esse problema aí também. Eu ainda não encontrei uma solução, não foi só você que me perguntou isso. Mas assim que eu encontrei uma solução, eu vou fazer um vídeo e informo para você quando o vídeo vai ao ar, tá bom? Para você ficar aí ciente de como arrumar esse problema, tá? O vídeo é esse aí, espero poder ajudar você futuramente e outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.